Um dia importante para a Polícia Militar de Sergipe. Foi realizada no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PM a promoção de mais de 400 policiais, entre oficiais e praças. Para o Coronel Marconi Cabral, a promoção significa um respeito à carreira da categoria. O comandante da polícia fez questão de ressaltar a importância da participação dos deputados estaduais nessa conquista que beneficia toda a corporação. É importante se alientar que lá em 2016, os nossos deputados estaduais tiveram uma participação importantíssima. Garantiram para a Polícia Militar um direito histórico, que é a progressão por tempo de serviço. E que hoje, esse direito, essa conquista continua. Estamos com mais de 400 promoções militares que estão sendo promovidos na modalidade tempo de serviço. Pessoas que fazem com que essa promoção não se limite apenas a um ato administrativo. O militar precisa construir o degrau e depois subir. Hoje é o dia de subir nesse degrau e nós estamos muito felizes em receber a todos do dia de hoje. Recebido pela guarda de honra da polícia, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, esteve presente na solenidade. Ele destacou o papel da polícia perante a sociedade. Nós estamos extremamente satisfeitos com o trabalho que a segurança pública desempenha no Estado de Sergipe hoje, quer seja através da Polícia Militar, quer seja através da Polícia Civil. E como há momentos próprios para as devidas promoções e no caso específico também por tempo de serviço, temos um caso específico também por merecimento, mas enfim, é um momento em que a gente vem também prestigiar pelo fato de eles desempenharem as suas atividades com tanta dedicação, com tanta competência. De acordo com dados da Coordenadoria de Análise e Estatísticas Criminal, foi registrado em Aracaju durante o mês de agosto o menor número de casos de homicídios dolosos em nove anos. De acordo com o deputado Capitão Samuel do PSC, o respeito à carreira da categoria favorece o combate à violência, já que estimula os policiais. Está correto o comando da corporação, o governo do Estado no sentido de incentivar cada vez mais, porque são com coisas assim que nós reduzimos a quantidade de homicídios, roubo a ônibus, diversos índices que estavam afetando a segurança pública do nosso povo, hoje estão todos sendo reduzidos. Isso é graças a ações como essa. Além das promoções, foram dadas medalhas de mérito a militares e autoridades que tenham prestado relevante serviço à corporação. Nesta entrega percebe-se a interação das polícias. Hernani é um dos exemplos. O policial civil veio para ser homenageado pela Polícia Militar. Comemorando com a família, o agente disse que a medalha é um reconhecimento por todo o trabalho desenvolvido. Muito importante, é uma honraria receber essa medalha, porque ela significa justamente essa necessidade. A gente conseguiu fazer as duas polícias, civil e militar, trabalhar em conjunto. E isso representa justamente essa medalha. Por quê? Porque eu, como policial civil, estou recebendo uma honraria da Polícia Militar. pelo todo o trabalho que a gente faz em prol da segurança pública. Não pela Polícia Civil somente, nem pela Polícia Militar, mas pela perícia, pela bombeira, pela Polícia Militar e Civil. Então significa muito, porque é um reconhecimento pelo trabalho conjunto que a Polícia Civil e a Polícia Militar fazem em prol da população. Dentre os promovidos está José Melo, que foi de tenente a capitão. Ele é subchefe do Gabinete de Segurança Institucional da Assembleia Legislativa de Sergipe. Ele conta que a promoção é o desejo de todo policial. O policial militar, quando ele ingressa, seja praça, seja oficial, o sonho é a promoção. Então essa promoção, quando ela vem, ela renova o gás para que a gente possa ter mais uma motivação para a gente exercer a nossa profissão. E o homem motivado, a gente sabe, ganha a corporação e ganha também a sociedade. Então é o momento que a gente vai dividir com os familiares, com os amigos, nessa alegria desse momento. Agora a gente também lembra que a responsabilidade aumenta. A gente sobra um degrau, aumenta a responsabilidade. Mas aí a gente tem aquela segurança também em que essa promoção chegou com a experiência do tempo de serviço. Então nos deixa a gente tranquilo. Eu tenho mais só que agradecer a todos, ao comandante, por esse dia. E também parabenizar os agraciados com medalha e os demais promovidos. E pedir a Deus que nos dê sabedoria para tomar nossas decisões. A banda da Polícia Militar, que deu um toque especial ao evento, também foi beneficiada, com a entrega simbólica de mais de 20 instrumentos musicais. Um investimento de quase 200 mil reais, adquiridos por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência. Música 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 Música